E aí, olha a animação, Léo. Não, 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 velho, não. Olha o gráfico que tu tive, ó. Que susto, eu achei que... Achei que era o quê? Tá gravando. Tá gravando? Só, você tá roubando, vai. Tem mais pra jogar, porra. Vou entrar aqui também nessa parada. Eu vou escolher aqui... Esse. Cabelo vai ser castanho. Ah, eu tenho que ser igual eu na vida real. Olha o estilo, olha o estilo, olha o estilo. É só eu passar pelo Paladino, aí eu dou a volta e chego aí e a gente ouve. Aqui tô. Eu tô aqui na escada do Paladino. Cê tá me vendo, Zói? Não. Tá, vou pra direita. Cê sabe que aqui tem task, né? Como assim? Quest? Ah, cê faz uma quest e... Ó, peguei. Zói. O cara é prêmio, né, velho? O cara tem roupinha escambal. Não consigo criar conta e não consigo recuperar a minha, e aí? Tipo assim, não. Tô usando o e-mail, ela fala que já tem o e-mail, mas eu tô usando o e-mail do fake generator, velho. O cara gera um e-mail aleatório. Quer pegar a task já, Zói? É matar 20 troços. Mas por que diabos você iria criar um e-mail fake, cara? É só pra aceitar, é só pra criar essa conta, velho. Mas cê tem que ter acesso a ela. Não, então... Sim, mas ela vai vim só pra confirmar. Aqui, esse fake e-mail generator, ele abre tipo, cria um e-mail, aí se você receber alguma coisa, ela fica tipo 5 minutos ativada. Aí você já recebe esse e-mail, é só pra ativar a conta. Mas nem é isso que eu tô dizendo. E se um dia eu quiser colocar VIP? Mas eu não vou pôr VIP. Vai. Eu não vou pôr VIP. E a parte? Já dá pra criar parte? Dá, só que a gente tem que ficar parado sem tomar dano. Você? Ih, Rafael, calma aí. Tira essa largatiche daí. Que? Tira essa largatiche daí. Que? Acabou minha mano, cara. Tira essa largatiche aí. Uma vida do Zay. Vai, coloca aí, é... Gabriel. Tá atacando esse outro, né, Zay? Ai! E agora, Zay? Como que é ser? Fica... abre ali uma conversa nova. A minha pasta. É... Não tem parte. O WordChat, Inglês, Private, NPC, não tem não usar. Não tem parte? Pra mim tem parte. No... Novo canal? É. Não tem não. Clica em mim com botão direito. Ah. Clica em mim com botão direito. Contra botão direito, tem mim e de ó em parte. Você tem que ir chamar de novo Invitar Vê se aparecer Não tem, beleza Tem que aceitar então, já arrancou o passo Pronto, agora tem Até João criar Vamos pegar a taça que ali sim Me matar 20 troll Assustos É, Rai É Missão É kill Olha lá, trolls Trolls Deixa eu ver na quest Você já veio, já tá aqui Olha na quest Eu tenho que matar 20 trolls Não dá Meu filho, não tá conseguindo criar uma conta, João? Sério? É velho, eu falo todos os meus e-mails já tem Só que aí eu boto o e-mail ali pra Nossa, tem que criar um e-mail, tá que preguiça? Tá, não precisa criar um e-mail Calma, usa aqui, ó Calma aí, calma aí Eu comprei a papo pra gente abrir aquele buraco ali em frente do seu negócio Tem drago ali embaixo Vai Vai, igual me atrasa, vai Não vai ser igual a Palmito não, se morrer vai, hein Tá, mas agora o João já criou dele, vamos esperar ele Vamos passar lá pra frente do Sikmite Arma? Não entra Tá tudo uso em nome dos... que colocam? O Paladino treina com arco e flecha e com a lança, mas ele pode treinar com uma arma também, se precisar A melhor pra você treinar a distância é pedra, small stone Não, não, treinar de metros, olha Eu quero, tipo, acabou minhas flechas, aí eu tenho um machado, eu tenho uma espada, qual é a melhor, das armas de corpo a corpo Ah, é melhor você ter espada, então, porque os machados são pesados e a espada é mais leve pra você ficar na bag pra acabar essas coisas Aonde que é isso aí? Aqui em cima, sua saída de cima, não é o que nós? É, foi aleatório, todo o seu nome que eu tava pondo tava... Calmei, calmei, quem é o líder do clã da parte, chama aí, ó Eu vou reportar a boot macro Não, não conheço Reporte, reporte Invita Eu vou usar bot, não, também No PVP, se você clicar em alguém, ele ataca, assim, sem querer? Não sei Não, tem que ativar a mãozinha Ai, caralho, virei, virei PK Sério? Cadê? Me chama pra parte, hein De novo? Saiu, já era É uma vez só Aê Vai, vamos Não, aqui não é melhor não, só Onde tem mais respawn é naquela escadinha Que é chapado, que é esse moço Mas aqui pra baixo deve ter várias outras pra baixo E quanto mais pra baixo, mais difícil fica, mano Eu já vi um Dragon Vai, ó, tá com livrinho aí, mano Não, que isso Tá com livrinho é pra, tá, tá, mano É, a letra se, não Não A letra se faz é só assim, aqui, mano Puta, como é que era, é E-chan-i-terra Ah, a gente esqueceu de pegar a A A A A do, Rafael Aí, ó, matar 20 Muggles Globis? Vem automaticamente A XP não tá dividindo, gente Por causa do O A gente tem que esperar o João pegar leve, não? Não, tem que Tem que esperar o Battle sumir também, na verdade O que é Battle? Ai, meu Deus Não, 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 pô, não é Acho que tem que colocar pra dividir XP Queria ir Clica com o botão direito em vocês, ou Giant Aggression, não É que tem que ser o Tem que ser o líder Eu Mais mal, barato Gente, não, Loura, calma Espera a espadinha sair, é sério Eu tenho certeza que é isso Jogou a espadinha, bicho Espera a espadinha, saiu a espadinha Saiu, Loi Não, é que eu troquei, eu peguei o clube Ah, não, se bem que essa espada aqui em cima é melhor, né Tá, saiu, vê se aparece alguma coisa aí, barato, agora Calma aí, calma aí Ah, apareceu Enable Charizard Experience Eu sou um geninho, brother, sei lá Você tá marcando onde que volta, no mapa? Calma aí, fica parado, Zói, fica parado Deixa, deixa o jogo na frente Não, eu só tô marcando aqui como volta, você quer saber voltar Falou, pode ir É, oi, tá me focando, por quê? É que você é uma, você tem menos vida, cara Então, me foca, olha essa assim Calma aí Eu vou ter uma, eu vou ter uma, eu vou ter, é, então Ô, qual que a gente, o João, acho que não precisa pegar agora Mas eu não consigo ficar com o Log, Adérito, da Quest Tá porque se não pegou, não vai aparecer Mas se você matar agora, já conta Aí se você matar certinho, você pode ir lá receber Onde vocês foram, vocês sumiram aqui? É Como é que isso, só deixando em rua Fica embaixo aí que eu te subo Você tem uma cordinha, Joga Quando o João tá lá embaixo, a experiência vai pra ele? Que? Ué, por que vocês tão rindo? Eu já vi que não Cadê vocês? Fica aí embaixo, João Fica aí embaixo Puxa Peguei lá vocês, minha nossa Caracas, olha, que isso Eu cliquei no ícone sumiu, meu velho Eu cliquei, já tinha sumido Ah, vou fazer João, toma esse realmente aqui, caralho Para de frescura Me dá esse aqui de pano Para, eu tô sem camisa Calma aí, deixa eu descer Meu Deus Aqui é muito Tá vindo Olha, não tirou nada do bicho, eu vou tomar um hit que eu tô certo Não, Cajoba, tu é tão Ele usa uma skillzinha, você já percebeu esse passarinho? Me leva de peco-peco Mas, só que mais Mais feio Aí, eu droppou mais um sem helmet De quem é agora? Toma um vará pra você que fica mais aí na linha de frente depois Tu tirou o que, Osório? Duas? Duas Duas Olha só, tem um, na cartinha tá falando Os Goblins roubaram minha mochila e minhas roupas E me deixaram aqui sem nada Com uma corda e com uma pá Tem uma backpack lá Não sei Aqui é a Quest Vai, João É Quest Tem um baú lá embaixo Não sei o quanto, o quão longe ele é isso Vai ter, vai ter oito minotauros Vai, gente, vamos Toma, deixa eu descer Tadinho Vem, pode vir, tá liberado Isso, vai dar uma merda É um domão aqui, tá ligado Tem um loja de paulistinha Tendo aqui embaixo Rafael, segura agora Toma aqui essa comida aqui Eu comi, hein, Vaz Os paradinhos Olha, olha o baú ali Não pode entrar ali, caralho Ah, pode Eu tenho que ficar por último Não sei nem por que é que eu tô aqui Olha lá, não tinha nada Que da hora Olha o baú E o Leve foi do backpack Tinha uma backpack na baú Ah, eu lembro que a gente fez essa quest Aquela vez A BT vazia Agora não começa nem a fazer diferença A backpack Só vai em chão Vou jogar no chão, essa porra Que quest, porra Nossa, eu lembro quando a gente jogava um item foda no chão Que a gente começava a Tocar um monte de coisa em cima assim Pra ninguém pegar, tá ligado Um monte de lixo que foi na backpack Ah, então vamos embora Olha, tem um backpack aqui Eu quero, eu quero essas runas Me dá aqui se vocês não forem usando Já tá aí, velho Caraca Brincadeira Que susto, eu achei que Achei que era o que? Caralho, qual é o nome daqui? É... Passa o flash a todo time Backknight? É backknight? É backknight? É backknight? Que é o que? Que é igual eu assim Do tigre, da roupinha Eu mais gostei do prédio é o seu palco Line, você volta a se dar São as esqueletas 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 Eu já tinha vindo aqui Eu nunca vi um louco Aqui tem uma quest Que você tem uma quest Que você tem uma quest Aqui tem que usar a paquinha Fica usando a paquinha É uma quest Que você pega um Um amuleto aqui É uma pique Tem que ter uma pique Peguei ó Aqui ó Olha aqui na zoeira não Usa a paquinha Aqui ó Fica usando a pa Aonde? Na areia Usa pô Vai Sabe a pa onde? Peguei mesmo ó Joga pra ele Não tem pra não Aí ó Olha a animação Não 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 Veio Não Olha o gráfico Que tu tive Caralho Eu uso a panorinha Aqui e pego o negócio Um aleatório Cadê você Eu vou morrer Eu tô tentando Não Deixa aqui Mas tá vindo Gente A gente não pode deixar Cadê vocês Vocês estão na praia Eu tô lá Eu tô lá Eu tô lá No mínimo Não dá pra ver Na praia pô Não dá não Oi Tem 20 criaturas me atacando aqui Cadê o João? Help Eu não sei onde vocês estão naquela praia que a gente tava Ah não É caralho Fica parado agora pô Mais que é que eu tampo Não vai lutar mais Ih não vai dar certo isso Cadê você Guarapa Ô João Não vai lutar mais Meu herói Help Tira o print Que que eu tava aqui primeiro Ó tá vindo mais É pra eu ficar indo pra cima porra É pra juntar Você não quer o par Sai Entra na água E sai Meu Tanto tudo porra Calma rápido Ah três Três quadradinhos não me atacam não pô Ó Ó Ó Tá nascendo outra aqui Aqui eu tô é melhor Defesa 11 é atacante Eu tô com escudo também pô Entra na aguinha Eu tô atacando aqui ó Você é paladinho Tem que ficar dando atacando Entra na água Que aí você fica de longe Só parado atacando Ah vai atacar muito De longe é Você vai ficar de longe Caralho Mal cai Caralho Tem que ter um Ó 21 Ah dá pra upar muito aqui Você já sai daqui Você já vai matar Se quiser Tá filha da caneta Vamos comer Ó a animação da cachoeira A segunda magia do paladinho Acho que gasta 100 de mano Pra você fazer 10 flash Vamos subir ali Power Mata o mal cai aqui ó Ah só Não tem esse amuleto que a gente pegou É no mesmo NPC que a gente pegou a quarte Da taça Entendeu? Ele tá me trapando Socorro Ele tá me trapando Socorro O maluco Com medo mesmo Tipo caralho Ele tá me trapando mano É claro é Se morrer no tio é o que? Você dá um soco no Pô você quei na frente porra Eu peguei quina porque eu gosto de estar no carro Não sou que peguei o que? Eu tô aqui ó Mas ele tava me trapando Eu ia fugir pra onde? Nada Na moral vocês acabaram com a quarte Meu Deus isso aqui é maior Ah não Isso aqui é maior Eu vou trazendo aqui ó pra vocês Minha nossa Eu tô dois peixes ó Vou conjugar no chão Guardas ó é sério é uma quarte Eu não tenho Ó hot war myork gg Vem que eu tô apanhando pra caralho Você vai deixar o passarinho aqui comigo Deixa o passarinho E o nosso quarto A do ponto a mês Aí aqui tá rádio Tá foda Rotião é sinistro Já o outro ali também Imagina uma respalda Rotião e o outro Grandão gigante Muito muito perto Pra você opar Darash Mas tem que Caralho o orc xamã aí galera Orc xamã é hard Corre Vamos matar em partes Não dá aí Não dá Hot war my muito forte cara Eu vou tomar poisson das spiders Dói não arrisca não Olha isso velho É isso Não dá não Corre Vamos matar eles aos poucos Calma aí Calma aí Sobe os dois Deixa eu descer Calma aí Deixa eu recuperar minha mana aqui Acabou minhas potions de mana Deixa eu recuperar minhas flash também Porque é na infinita Acabou essas potions de mana? Não eu tenho comida aqui Deixa eu comer Tem alguém que mais uma comida? Calma aqui Olha só o que é o clan hein O cara falou que acabou o pote de mana Saiu dois da areia Ó Essa areia É Comida também tá aqui ó É só pra comer pra recuperar Cadê? Então come aí ó Não chama se sai semente A gente tem o que? Nenhuma hora Jogando Já tamo level 8 E já Vocês né Eu tô level Vai vem 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 Mata o Hot war my que ele bate pra caralho essa porra Solta a cana Agora mata essa porra de seu óculos chamando Ele fica fugindo Matar essas snakes chatinhas Vou dar um Vai vai É ele que fica lorando Fazendo esses vídeos Puta que pariu Ele fez trefe comigo Ele tá me trazendo pro grupo Pro clã deles Ai Sai daí João Deu merda Vai 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 Bate no ar que chama E a vida dele não é assim Agora bate João deu a cal Bate Ó pote de vida Vai tropão Vai 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 Pega pote de vida Cuidado barato Eu tô Eu tô Eu tô usando as minhas aqui E agora jovem A vida dele não desce E tem bicho atacando E eu falha mato Eu tô com pote Eu tô com pote Joga pote aqui embaixo de mim Jogando embaixo de você Jogando embaixo de você O negócio tem um me focando aqui Tá me focando Eu tô Tirei um Tô tentando Afastar o outro Já foi já Ó Eu põe um negocinho ali Esse hotworm aqui ó Quase morto Não dá não Dá não Dá não Tem mana aqui ó Joga aí pra parte de mim Joga pra parte de mim Cara aqui é sinistro Eu botei escudo e espada já aqui ó Ó Eu põe um negocinho embaixo de você Tire o arma Ela tem um potinho de mana ali ó Que isso aqui? É pro Zoy Não Não Isso aqui que eu peguei Loken Shamanic Staff Dá dano? Não Tá quebrado Cá Experiência aqui também Peguei o gol Jô Não foi mais rápido Preciso sair da parte Só deslogar Tem que esperar É espadinha pô É que cê tá Da ideia Echando Echando a pox Tá parou Ai ai Quanto tempo Dói cê vai demorar? Rafael subiu E ativou battle de novo Não sei Vou fazer rapidinho Não sobe Cê vai na padaria? É Padaria no mercado Comprar o que? Vai Ah Eu vou fazer um flash Flash não deixa não É três flechas Com um sou ponte Das mano Quando a gente botar aqui Vai ter o que? Aqui embaixo Tá A espadinha não tá saindo Não sei se a minha foi Saiu A minha foi Então calma aí Acho que você percai A minha saiu Beleza Tchau Falou Sai aí Pô Já Tchau